Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha antiga da minha mãe E essa receitinha é um bolo salgado de milho Vou ralar agora a esbiga Oiê, estou aqui também, hoje eu estou só aprendendo Primeiro então tem que enralar a tia Tem que enralar o milho Depois temperar bem temperadinho, vocês vão ver ao longo do vídeo Não pode bater no liquidificador? Pode, mas eu prefiro que ele fique assim meio pedaçudinho, fica mais gostoso Ah, tá bom E você que está aí assistindo, já dá o seu like Ó, ele fica assim pedaçudo, assim ó, isso aqui fica muito gostoso Já se inscreva em nosso canal, já dá o seu like E já vai pensando naquela pessoa que você quer que faça esse bolo para você E aí você vai mandar esse vídeo para essa pessoa Esse bolo aqui para você comer ele frio à tarde com cafezinho Ou à noite quando chega cansada do trabalho, não quer mexer com janta Isso daqui é uma janta, um pedaço desse bolo aqui E uma xícara de café com leite já basta É isso aí Olha só outra coisa que minha mãe fazia e que vale muito a pena Às vezes você quer lavar um pano de chão Ou estregar um pano de louça que está muito sujo E não tem como, você coloca esse daqui no sol para secar Ele secou aí, ó, ele serve de escovinha para lavar a roupa Tenta fazer para você ver que beleza que é Então agora a gente vai colocar dois ovos Só que aqui nós temos o hábito de tirar a pelezinha do ovo Então separa a gema da clara Ó, como é que a tia faz? A gente lava primeiro, né, o ovo porque senão é perigoso E aí faz isso Aí aqui não pode estar amassando Só estoura assim a gema e deixa ele escorrer Porque daí a pelezinha vai ficar aqui na peneirinha E aí isso impede que fique aquele cheiro forte de ovo, né tia? Com certeza Olha pessoal, a pelezinha do ovo O que deixa o ovo, o bolo com cheiro muito forte É essa pelezinha aqui, ó Mas aí tem que ser assim Coloca na peneirinha Só dá uma estouradinha nela Porque daí ela escorre normalmente E a pele fica aqui em cima Que é o que dá cheiro ruim no bolo Tá bom? Olha, foi mesmo Olha pessoal, então agora vamos fazer Terminar de fazer o bolo É o seguinte A água vai ser a água que Conforme vai fazendo A gente vai colocando água Eu coloquei aqui uma xícara Mas então daí a gente vai regulando aqui A água Então vai O ovo Foram cinco espigas, né tia? De milho Cinco espigas de milho Dois ovos Dá uma mexidinha Vamos aproveitar toda a gema Isso Aí aqui vai Uma xícara de flocão Eu vou colocar aos pouco É o flocão a gente tá Colocando pra aumentar a receita, né tia? Mas se quiser se fazer sem O flocão também faz, né? É verdade Agora vai O temperinho aqui A cebolinha cortada Aqui foi Meia cebola Pequena Não é muito E aqui Um dente de alho Um punhado Umas duas colheres De cebolinha Aqui tem pimenta do reino E orégano Aqui tem mais ou menos Uma colherinha de sobremesa De sal Se a pessoa É gostar mais salgadinho Aí vai do gosto Da pessoa E agora vai Uma colher De manteiga Bem Bem generosa Olha pessoal Não foi preciso tudo De uma xícara Sobrou esse aqui E a água também De uma xícara Só sobrou esta Agora é só misturar Bem misturadinho E o ponto É esse aqui Não pode ser muito mole E também não pode ser muito duro Porque quando assar esse daqui Ele vai encorpar Tá pessoal É isso aqui E o forno já está O forno já está Pré-aquecido A gente vai colocar No forno Pré-aquecido Não vai Fermento? Ah Estou esquecendo Do fermento Povo Vamos colocar O fermento Aqui É Viu como a gente Também esquece A gente que faz E para gravar Esquece também Pode ser Olha Essa tampinha dele aqui Dá uma colher de sopa Pode ser uma colher de sopa De fermento Olha se a minha irmã Não fala Duas cabeças Pensou É verdade Mas ainda bem Que deu tempo Né? E é isso aí Você já pode Deixar o seu like Comenta Se você gosta De bolo de milho Se você já fez E a hora que você Fizer essa receitinha Já fala Se deu certo Tá bom? Olha Esse ponto aqui Se você quiser Experimentar Para ver o sal Pode experimentar O meu aqui Está no ponto Tá bom? Agora a gente Vai colocar Numa forma Já untada Com manteiga Então não preciso Pôr fubá Tia? Não Fubá não precisa Só o flocão É porque antes Eu sempre colocava O fubá Para untar também Porque eu tinha medo Que grudasse Ah tá Na forma não Só mesmo A manteiga Mais uma dica aí gente Só untar com a manteiga Já está tudo certinho Já Isso Agora vai O forno E depois eu digo Para vocês Quantos minutos Ficou no forno Tá bom? Ficou bem Mácio Depois de ficar 35 minutos No forno E aí agora Vamos provar Para ver como é Que ficou Esse bolo Olha o jeito Que ele ficou Aqui ó Ficou bem Macio O gostinho De milho É demais De gostoso Então Para mim Ficou a melhor Parte né gente Eita Ó Eu vou Experimentar Vamos lá Olha lá Até Merece um joinha? Não Isso Faz assim Daí ninguém Mil joinhas Uhul Que é Última Obrigado.